Sou cabocla respeitado Comigo não tem barreira Eu já fui apaixonado Por uma linda mineira Com os cabelos ondulados No andar ele é faceira Eu fiquei muito encantado Com os carimbos a fazendeira Qual é o coração que existe um amor tão distante Desta linda mineira moçada? O jeito dela é elegante Que mata qualquer rapaz Igual a estrela no céu Ela é bonita demais É a minha felicidade Também pra não sofrer mais Vou casar com esta mineira E traz ela pra Goiás Eu sou um simples artista Que nunca me apaixonei Mas por causa da mineira Confesso que até chorei E hoje estou conformado Com a tristeza que eu passei Arrisquei a minha vida Mas com ela eu casei Arrisquei a minha vida Mas com ela eu casei